E olha só, amanhã é a abertura oficial da Copa do Mundo, né? Mas os consumidores ainda não estão empolgados, viu? Quando o assunto é enfeitar a casa e se vestir de verde e amarelo. O trauma do 7 a 1 pode ser uma das explicações para essa pouca empolgação da torcida. Prateleiras cheias de produtos com as cores da bandeira nacional. A variedade é grande, mas as vendas ainda estão mornas. Será que a derrota por 7 a 1 no último Mundial tem alguma coisa a ver com isso? Eu creio que aquele 7 a 1 ainda tem um vestígio de um pé atrás ainda. Não estou confiante, não. Ainda está na história aqui dali, não foi esquecido ainda não. Nesta loja de armarinhos em Arassatuba, a situação está melhorando. É que além de produtos para a Copa, eles são especializados em artigos de época. E com a chegada das festas juninas, tem clientes apostando em decoração com tema de Mundial. Como coincide com o junino, também tem aquelas bandeirinhas para poder pendurar nos enfeites. Nós temos cornetas, nós temos chapéus, todo tipo de adereços para a cabeça, para a mulher, também temos aqui. E se as vendas ainda não embalaram para todos os comerciantes, a esperança de virar o jogo está na seleção. Quanto melhor for o desempenho do time Canarinho, maior é a empolgação dos consumidores. As vendas, elas começam a ferver mesmo a partir da primeira partida, né? Se o Brasil ganha, consequentemente, o público aumenta aqui. Se o Brasil ganha a segunda, já dobra. E se ganha a terceira, já vira festa. Quem não vê, vem e vira aquela bagunça gostosa que a gente adora. Mas para muito torcedor, o importante é reunir a família e se divertir. Já se preparando, já para comemorar com a família, né? Já tem bastante preparativo para todo mundo, até para as crianças. O que você está levando aqui de bom? Eu estou levando os apitos, né? Para os adultos e para as crianças de 5, 6 anos, os apitinhos. Você acha que é importante comemorar? É bom, né? Dependendo da vitória, do resultado, o importante é a família. Está todo mundo unido, né?